Tá, então vamos lá, gente. Então eu tenho aqui 546 dividido por 26. 5 é menor que 26. Então eu posso dividir 5 por 26? Não. Por quê? Porque ele é menor que o 26. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar ao 4, ok? Então se eu tenho aqui 5 e 4, eu tenho 54 dezenas que eu vou dividir por 26, certo? Então eu vou aqui do lado fazer 26 vezes 1, 26. 26 vezes 2, 12 vai 1, 52. 52 está próximo de 54? Tá. Então eu vou usar o 2 aqui. 2 vezes 26 é 52. Vou colocar o 52 aqui e vou diminuir. 4 menos 2, 2. 5 menos 5, 0. Acabou a minha conta? Não. Não. Por que que ainda não acabou? Porque eu tenho 6 unidades ainda, não é isso? E essas 6 unidades, eu vou colocar aqui do lado do 2. Então eu tenho 2 dezenas mais 6 unidades. Então eu tenho 26 unidades. Por quê? 2 dezenas são 20 mais 6 unidades, 26. Foi até aí? Sim. Mas o que que eu vou fazer? 26 eu vou dividir por 26. Qual é o número que vezes 26 dá 26? Então eu posso perceber que com 546 reais, ela vai poder comprar quantos livros? 21 livros, certo? Cada livro vai custar 26 reais. Bom, vamos lá. Relembrando, isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor, isso aqui é o quociente e isso aqui é o resto. Correto? Alguma dúvida até aqui? Quando o resto da divisão é zero, eu posso dizer que essa divisão é exata ou não exata? Exata. Exata, porque ela não sobra nada. E a não exata é aquela que sobra resto. Lembrando que aquela que sobra o resto, se é que o divisor é 26, o resto dessa divisão pode ser até um número anterior ao 26, que é o 25. Então pode ser de zero até 25, pode ser como o resto. Por que é um 26? Porque 26 é igual a 26, então eu consigo dividir. Deu para entender ou não? Quer que eu repita? Entendi. Deu para entender? Então vamos lá para a outra página. Então, portanto, Juliana poderá comprar 20 livros com essa quantia. Foi isso aqui que eu fiz, certo? Bom, agora tem uma situação aí. Se cada livro custasse 29 reais, ela poderia comprar mais ou menos livros? Menos. Menos. Então, eu vou... Peraí, deixa eu achar o apagador aqui, gente. Peraí, para poder apagar. Ó, apagou o que eu sou mesmo. Peraí que eu vou ali na outra sala pegar o apagador rapidinho. Peraí que eu vou ali na outra sala pegar o apagador rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Eu tenho o mesmo valor, só que o meu divisor vai ser outro. Por quê? Porque o livro, em vez de custar 26, ele vai custar 29. Então, esse valor aqui, ele é maior ou é menor do que o valor anterior? Você ia falar de novo? É maior ou menor que 26? Maior. Maior. Bom, então vamos lá. 29, 5, eu não posso dividir por 29. Então, eu vou continuar dividindo 54, correto? Então, eu vou fazer aqui do lado, 29 vezes 2. Por quê? 29 vezes 1 é igual a 29. Então, 18 vai 1, 58. Eu posso usar o vezes 2 ou eu vou ter que usar o vezes 1? Vezes 1. Vezes 1. Então, eu vou colocar aqui. 1 vezes 29, 29. Vou colocar aqui embaixo. 4, eu posso tirar 9, gente? Não. Não, vou pedir emprestado. Então, aqui vai virar 4 e aqui vai virar 14. 9 para chegar a 14, o quanto falta? 5. 5. E 4 menos 2? 2. 2. 2. 25. Acabou a minha conta? Não, porque eu vou abaixar o 6. Que número formou? 20, 26. 256. Eu já vi que vezes 2 dá 58. Está longe, não está? De 256. Então, eu vou fazer 29 vezes 6. Vamos lá. 54, vão 5. 12 mais 5, 17. Ainda está longe, não está? Vamos lá. 29 vezes 7. 63, vão 6. 14 mais 6, 20. Está se aproximando, não está? Mas ainda está longe. Então, 29 vezes 8. 72, vão 7. 16 mais 7, 23. Está se aproximando? Sim. Então, vamos lá. 29 vezes 9. 81, vão 8. 18 mais 8, 26. Qual desses dois aqui eu vou usar? 1 vezes 8. 22. 22. 232. Então, eu vou usar o 8. Então, menos 232. 6 menos 2, 4. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, nada. Qual é o resto da minha conta? 24. 24. Então, eu vou poder comprar 18 livros. E ainda vão sobrar 24 reais para gastar com outra coisa. Ou eu arrumar mais 5 reais para poder comprar mais um livro. Não é isso? Sim. Bom, então aqui, no outro, eu consegui comprar 18, é 21. Aqui, eu consegui comprar 18. Aí, tem uma pergunta. Se cada livro custasse 29 reais, ela poderia comprar mais ou menos livros? Menos. Então, escrevam aí. Menos livros. Na página 113, na setinha vermelha. Embaixo da setinha vermelha. Menos livros. Todo mundo achou? Sim. Ana, Maria, Rita, acharam? Aí, tem aí. Portanto, Juliana poderia comprar 18 livros e ainda sobrariam 24 reais. Certo? Podemos estabelecer as limites em relação com os elementos das divisões apresentadas. Então, eu tenho 546, é o dividendo. 21, é o quociente. 26, é o divisor. E o resto da primeira conta é o zero. A segunda conta, eu tenho 546, que é o dividendo. 18, que é o quociente. O divisor, que é 29. E o resto, que é 24. Claro, lê pra mim. Dizemos que a divisão é exata. Quando o resto é igual a zero. Quando o resto é diferente de zero. Dizemos que a divisão é não exata. Temos a seguinte relação entre os elementos de uma divisão. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui, gente. O que que quer dizer o D grande? O D grande é o dividendo. Ou seja, é o número que eu estou dividindo. Tá? O que? Refere-se ao quociente. O quociente é o resultado da divisão. Vem do divisor. O divisor é o número que eu estou dividindo. Mais o resto. Então, toda divisão tem isso aqui, ó. Eu tenho o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, mais o resto. O resto pode ser zero ou pode ser até um número anterior ao divisor. Deu pra entender ou não, gente? Alguma dúvida? Não? Então, ilumina isso aí, que é importante. Bom, vamos para o orecípio agora na próxima página. Podemos? Todo mundo já chegou lá? Vamos lá. Efetue as divisões e, em seguida, classifique as em exatas ou não exatas. A divisão exata, o resto é zero. A não exata sobra um, dois, três, quatro, assim por diante. Então, vamos lá. Na letra 256, dividido por quatro. Vamos lá. Dois eu posso dividir por quatro? Não. Não. Então, vou juntar e vou dividir 25. São quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Eu vou usar o quatro vezes o seis ou quatro vezes o sete? O sete vezes seis, vinte e quatro. Então, quatro vezes seis, vinte e quatro. Vou colocar embaixo do 25. 5 menos 4. 1, 2 menos 2, nada. Acabou a minha conta, gente? Não. Não, vou aplicar o 6. Que número vai formar? 16. 16. Eu posso dividir por 4? 5. 5. 4 vezes 4 é 16. Então, 16 menos 16, 0. Então, essa conta aqui é o quê? É uma divisão... Exata. Então, escrevam lá. Divisão exata. Quem estava com dúvida na divisão, está dando para entender, gente? Estou indo rápido. Ou está dando para entender? Está dando para entender. Tá. Então, vamos para a letra B. Aqui dá para ver? Dá, né? 570 dividido por 21. Posso dividir 5? Não. Vou dividir o 57. Então, vamos lá. 21 vezes 1, 21. 21 vezes 2, 42. 21 vezes 3, 63. Qual dos dois eu vou usar? 42. 42. Que é vezes 2. Então, temos 42. E vai dar 5 e 1. Acabou a minha conta? Não. Não. Vou abaixar o 0. Que número formou, gente? 150. Eu já vi que 21 vezes 3 é 63. Então, eu... 150 está distante, não está? Então, eu vou fazer 21 vezes 6. 21 vezes 7. Vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Está chegando. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Qual dos dois eu vou usar? 1 vezes 7 ou 1 vezes 3? 7. 7. 7. Porque está mais próximo de 150. Então, menos 147. Então, vamos lá. De 0, eu posso tirar 7? Não. Vou dividir o 3, tá? Então, vai dar 10. Menos 7, 3. 4 menos 4, nada. 1 menos 1, nada. Então, o resto é 3. Essa divisão sem crédito, ela é exata ou não exata? Não exata. Não exata. Então, vocês vão escrever aí. Divisão não exata. Eu botei só não exata. Então, vou apagar a A para fazer a C. Posso apagar a B também? Tem alguém copiando aí? Pode. Pode apagar a B. Pode. Então, vamos lá. Letra C agora. 1.258. Tia. Oi? A Manu te chamou. Manu? Ela entrou agora, então, né? Oi, Manu. Boa tarde, meu amor. Eu estou na página 100. Estou para o atraso. Tá bom. Deixa eu pegar o Maru. Então, 1.258 dividido por 57. Manu, eu estou na letra C do número 1, da página 114. Do módulo 2 ou do módulo 1? Módulo 2. Tá. 114, letra C. Achei. Pronto. Podemos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui. 1 eu não posso dividir por 57. 12 eu não posso. Então, eu vou dividir 125. 125 eu posso dividir por 57. Ok? Então, vamos lá. 57 vezes 1, 57. 57 vezes 2. 14 vai 1. 114. 114 está próximo, não está, gente? Tá. Se eu for mais 57 aqui, vai passar. Então, eu já sei que eu não posso usar o outro. Então, vai ser o 2 menos 114. Então, eu vou diminuir. 5 menos 4, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, nada. Acabou a minha conta? Não. 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 Então, eu vou abaixar o 8. O que número formou? 118. 118. Que número tem aqui, gente? 114. 114. Está próximo, não está? Não está. Então, eu vou repetir o 2 aqui e o 114 aqui embaixo. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, nada. 1 menos 1, nada. Então, resto 4. Essa divisão aqui é exata ou não exata? Não exata. Não exata. Então, vocês vão escrever. Não. Exata. Ok, mas está dando para conferir, Marida? Sim. Ah, então está. Manu, está dando para acompanhar? Sim. Ok. A letra A e a letra B, você fez? Eu fiz, eu estou só... Tá, fala para mim quanto deu a sua letra A. 64. E o resto? Zero. Zero, então a divisão é exata. Você escreveu lá em cima? Peraí, tia, você só conferir a B? Tá, a B. Você quer ver? A B? Eu só estou conferindo. Tá, a B. Quanto deu o quociente dela? Eu acho que está errado. Espera. Tá, fala para mim quanto deu. Peraí, eu só vou acertar, tia. Deu 27, o quociente, o resto é 3. Tá bom. Quanto tinha dado o seu? Gente, eu vou fazer só a B. Eu vou fazer a letra B rapidinho com a Manu, que foi a que ela errou. Tá? Ah, antes de ir para quê? Manu, aqui, ó. 560 dividido por 21. Certo? Vai ser 2 menos 42. E vai restar 15. Sim. Vou abaixar o zero. Vai formar 150. Sim. Aí eu vou colocar o 7 aqui, que vai dar 147. E vai restar 3. Tá dando para ver? Ó, conseguiu? Sim ou não, Manu? Manu? Conseguiu? Ela está muito travada. E aí, Manu, você conseguiu acompanhar a letra B? Bota no chat. Consegui. Então tá, então vamos para D. Posso apagar, Manu? Pode. Tá, então vamos lá para a letra D. A letra D tem 4.144 dividido por 148. Observem que são 3 números no divisor. Ok? Então, se são 3 números aqui, 4 não posso dividir. 41 também não. Então eu vou ter que dividir quanto? 414. Ok? Bom, e vai dar 2. Então, 148 vezes 2. De 16 mais 1, 8 mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Que vai dar 296. Então eu vou colocar aqui, menos 296. De 4 eu posso tirar 6, gente? Não. Então, 1 vai me emprestar, vai virar 0. E aqui vai virar 14. 14 menos 6, 8. De 0 eu posso tirar 9? Não. Vou pedir emprestado a 4. Ele vai virar 3 e aqui vai virar 10. 10 menos 9, 1. 3 menos 2, 1. Que número formou, gente? 18. Acabou a minha conta? Não. Não. Então eu vou prestar o 4. Que número vai formar agora? 184. Então eu vi que vezes 2 dá 296. Está bem longe, não está? Então eu vou lá para o 5. Então me mais. 148 vezes 6. 48, vão 4. 24 mais 4, 28. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. Está se aproximando, não está? Então vamos lá. 148 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 28 mais 5, 33. Vão 3, 10. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. Está chegando? Está chegando. Está chegando. Então vamos lá. 148 vezes 8. 64. Vão 6. 32 mais 6, 38. Vão 3. 8 vezes 1, 8 mais 3, 11. Chegou ao número que eu quero? Sim. Sim. Então vou colocar o 8 aqui. E o 108 tem que ser 4 aqui. 0, 0, 0 e 0. Então essa conta é o quê? Exata ou não exata? Exata. Então eu vou escrever lá. Exata. Todo mundo acertou? Sim. Sim. Foi? Cadê a Maru? Sumiu de novo. Só vou postar. Número 2. Vê para mim, Aninha. Por favor. Observe ao lado o refrigerador que Joana comprou. Sabendo que ela pagou em 8 parcelas de guarda, determina o valor de cada parcela. Bom, então vamos lá. Qual é o valor do refrigerador? A geladeira, né? Qual é o valor dele? 3.136, dividido por 8. Porque ela vai pagar em 8 parcelas de guarda. Então vamos lá. 3 eu posso dividir por 8? Não. Então vai ser? Não. 31. Que vai dar 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Qual que eu vou usar? 24 ou 34? 24. Então vezes 3, menos 24. Que vai dar 7. Correto? Acabou a minha conta? Não. 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 Acabou? 3. 73. Qual é o número que vezes 8 fica próximo, bem próximo de 73? 78. 8 vezes 9 que dá 72. Não é isso? Muito bem. 72 eu vou colocar aqui. 3 menos 2, 17. menos 3, 0. Agora vou abaixar o último número. Que número formou? 16. 16. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16? Nada. Então, cada parcela foi de quanto, gente? De 390 e... 2. 2. Então, cada parcela foi 390 e 2 reais. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 4. 5. Dividido por 5. 8. Todo mundo fez essas duas contas? Ou não? Então, vamos lá. 1 pode dividir por 8? Não. Vou ter que dividir o 12. Então, vai dar 1 menos 8. Vai restar 4. Abaixo. Abaixo 4. Que número vai formar? 44. Eu não tenho nenhum número na tabuada de 8 que dê 44. Mas eu tenho um que fique próximo. Que é o 5. Menos 40. E vão restar 4 de novo. Acabou a minha conta? Não. Eu tenho 8 unidades ainda. Vou colocar aqui. Qual é o número que na tabuada de 8 dá exatamente 48? 8 vezes quanto? 6. São menos 48. Vai dar resto 0. Foi? Agora eu vou fazer a máquina 2. 8 dividido por 5. 8 é maior do que 5. Logo, posso dividir ele. 1. Vou colocar o 5 aqui. 8 menos 5, 3. Acabou a minha conta? Não. Não. Porque eu tenho 6. Vou colocar o lado do 3. Que número formou? 36. Na tabuada de 5 não tem nenhum número que dê 36. Mas eu tenho 1 que dá 35. que é o 7. 7. 7 vezes 5, 35. Que vai restar 1. Acabou a conta? Não. Eu tenho 0. Vou colocar aqui ao lado do 1. Que número formou? 10. 10. Qual é o número que vezes? 5 dá 10. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10. Nada. Então, olha só. A primeira máquina deu 156. A segunda máquina deu 172. Bom, então, qual das duas máquinas produz mais peças por hora? A 1 ou a 2? 2. A máquina tipo 2. 2. A 2. Ok? Sofia? Conseguiu entender ou não? Tá, mas conseguiu entender? Posso passar para a próxima página, gente? Então, vamos lá. 105. E a gente vai até qual? Até aqui dentro. Ok? Eu estou indo explicando porque tem gente que está com dúvida. A tia Tati pediu para eu explicar tudo de novo. Tá. Oi, meu amor. Eu sou a Cibaneira. Rapidinho, tá? Tá bem. Então, vamos lá. Número 4. Lê para mim aí o número 4. Para calcular mentalmente 214 dividido por 2, podemos efetuar 214 dividido por 2, igual a 100. 14 dividido por 2, igual a 7. Em seguida, adicionamos aos resultados 100 mais 7, que eu vou ter 207. Utilizando esse procedimento acolhimento mentalmente, 356 dividido por 2. 316 dividido por 2. Alguém teve dúvida nesse exercício? Não. Lá no último, tia. Tá. Então, vamos lá. 316 dividido por... Vai ser 300 dividido por 2. Dá 150. Então, vai ser 150 mais... Mais 16 dividido por 2, dá 8. 8. Então, 150 mais 8 dá 158. Foi? Conseguiram entender? Foi. Vamos lá. 505 dividido por 5. Vai dar 500 dividido por 5. Dá 10. Mais 5 dividido por 5, dá 1. Então, 100 mais 1, dá 101. Aqui, ó. Letra A e letra B do número 4. Maria Rita, pra você conferir. Número 4, que eu estou, Maria Rita. Letra C. 315 dividido por 5. 300 dividido por 5, dá 100. Mais 15 dividido por 3, dá 5. Então, 100 mais 5, dá 105. Agora, a letra D. 1.040 dividido por 4. 1.040 dividido por 4, dá 250. Mais 40 dividido por 4, dá 10. Então, 250 mais 10, dá 160. Conseguiram entender, gente? Ou não? Alguém ainda está com dúvida. Dani, conseguiu entender agora? Não, consegui. Conseguiu, Dani? Sim. Oi, quem me chamou? Minha internet caiu e eu não saí. Oi? Minha internet caiu e eu não saí. 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 Vamos lá. Qual que você perdeu? Eu perdi a 4. Qual? A B até a B. A B. Está aqui, ó. Letra B. 500 dividido por 5, dá 100. 5 dividido por 5, dá 1. 100 mais 1, 101. 1, letra C. 315 dividido por 3, 300 dividido por 3, dá 10. 15 dividido por 3, dá 5. 100 mais 5, 105. Agora, a letra D. 1.040 dividido por 4. 1.040 dividido por 4, dá 250. 40 dividido por 4, dá 10. 250 mais 10, 260. Conseguiu aprender, Sofia? Sim. Então, vamos lá. Número 5. Foi pra mim, Dani. E... Oi? Ah, tá. Só pra... O reciclou. Em 2014, o Brasil reciclou 2... 2... 2... 2... 8... 9.500... ...çam lados de lápis de alumínio. Eu não tenho o título de maior reciclador mundial desse tipo de material. Veja na qual a quantidade de lápis de alumínio obtida são 3... coletores em um dia. Bom, então vamos lá. A Márcia coletou 1.125 latas de alumínio. Henrique coletou 975 latas de alumínio. E o José coletou 1.275 latas. Continua, Dani, pra mim. Para meter um caído de alumínio... 1 quilo de alumínio... São necessários cerca de 105 latas de alumínio. Quantos quilogramas de alumínio recebendo cada coletor vai bater aproximadamente... Quais latas de alumínio... Matheus, esse aqui eu não tenho dúvida, não foi? Então, vamos lá. Que conta que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o total de latas de alumínio... Dividir por 75 latas. Então, você vai pegar 1.125... Dividir por 75. Aí, depois você vai pegar 975 dividido por 75. 1.275 dividido por 75. Eu vou fazer essa e depois eu vou fazendo as outras. Ok, gente? Então, vamos lá. 1 eu posso dividir por 75? Não. 11? Não. Eu vou ter que dividir 112. E vai dar 1. Porque vezes 2 passa. Então, vai ser 1 menos 75. 2 eu posso tirar 5? Não. Não, vou pedir em frente. 1 vai virar 0 e aqui vai virar 12. 12 menos 5, 7. 7. Eu posso tirar 7? Não. Vou pedir em frente. 10 menos 7, 3. 37. Que restou, correto? Agora eu vou abaixar o 5. 5. Então, eu vou fazer 75 vezes 5, 25, vão 2. 35 mais 2, 37. Cheguei? Sim. Sim. Então, aqui vai ser o 5 menos 375. Então, quantos quilos a Márcia coletou de latas? 15 quilos. 15 quilos. Ok? Então, Márcia... Igual a 15 quilos. Ok? Agora, qual é a segunda pessoa que está aí? É o Henrique. Henrique. Então, eu vou pegar 965. Vou dividir por 75 de novo. 9 eu posso dividir por 75? Não. Vai ter que ser 97. 1 de novo. Menos 75. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. Acabou nem a conta? Não. Vai ter que ser o 5. Vai ter que ser o 5. Bom, 225. Então, 75 vezes 2. A gente vai 1. 105 é 75 vezes 3. 15 vai 1, 22. Quantos 2 é votado? Vezes 2 ou vezes 3? Vezes 3. Vezes 3. Menos 255. E vai estar... Então, o segundo, que é o Henrique. Igual a 13 quilos. Agora, qual é a última pessoa que está aí? José. José. Não é, José? É. Vou chegar com mais espaço. Então, agora vai ser o José. Então, vamos fazer. 1.075 dividido por 75. Está dando para ver, gente? Ou não? Sim. Está feliz. Então, novamente vai ser 1. porque 2, 10 é 50. Passa. Vem anos 75. Então, 2. Vou pedir o resultado. 5 e 0. Acabou a minha conta? Não. Vou abaixar o 5. Que número formou? 525. 525. 525. 35. 35 vão 3. 49 mais 2. 525. Qual dos dois eu vou usar? O 7 ou 6? 7. 7. 7. Menos 525. Que vai dar zero. Então, José, igual a 7 quilogramas. Foi? Adeus, contem-se na dúvida. Sim, agora vai ter que somar tudo, né? Bom, não. Está perguntando quantos quilogramas é o mínimo. Cada coletor vai obter. Então, Marcia coletou 15 quilogramas. Henrique, 13. José, 17. Não precisa somar nada, não. Está. Está bem? Está perguntando qual cada um coletou em quilos. Entendeu? Aqui em cima está em unidades. Para eu transformar em quilos, diz aqui que para ter um quilo, eu preciso de 75 lados. Deu para entender agora, Matheus? Sim. Sim? Todo mundo entendeu, gente? Sim. Então, vamos para a página 116. Posso apagar aqui? Todo mundo acordou? Então, vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Em cada item, determine o dividendo, sabendo que o divisor é 10 vezes o quociente, que é 23, mais o resto, que é zero. Então, eu tenho divisor 10, quociente 23, resto zero. Que conta que eu vou fazer, gente? 230 mais zero, igual a 230. Deu para entender ou não? Eu fiz 23 vezes 10. Tá, não tem problema. Não tem problema. Quociente vezes, eu fiz na ordem que está aí. Mas isso não está errado. Você tem invertido também, não. Tá? Só que eu obedeci a ordem que está aqui, ó. Divisor vezes quociente, mais 10. Entendeu? Mas você botou o quociente na frente e o divisor depois. Pode? Mateus? Bom, letra B. Vamos lá. 17 vezes 13, mais 5. 17 vezes 13, dá 221. Mais 5, que é igual a 226. Então, o dividendo é 226. Eu tenho que fazer de novo, tá vendo aí? Ok. Isso está impresso. Aqui o dividendo é igual a 230 e aqui o dividendo é 236. O dinheiro da internet, ela está ruim. Então... Mas está dando para você ouvir ou não? Tá, está dando. Mas... Quando você precisar que eu repita, você fala, tá? Ou bota no chat. Isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra B. Isso aqui é A e essa aqui é B. Ô, Dani, o que você perder, essa nossa aula está sendo gravada. Depois é só você ir lá e pegar todas as informações na aula de novo. Tá bem? Não tem problema, eu estou esperando. Podemos ir para o sete? Vai, Matheus, eu vou ler para mim. Número 7. Adão tem o triplo da quantidade de figurinhas que Ricardo possui. Sabendo que Dão tem 291 figurinhas, determina a quantidade de figurinhas de Ricardo. Para resolver esse problema, podemos utilizar o seguinte esquema. O número vezes 3 é igual a 291. 291 dividido por 3 dá o mesmo número. Eu estou usando a operação inversa. Então, dê o barulhinho para mim, Matheus. Se o triplo de um número desconhecido é igual a 291, Então, a terceira parte de 291 é igual a 291. Então, vamos lá. Efetuando 291 dividido por 3, temos 2. Eu não posso dividir por 3. Então, eu vou dividir em 29. 9 vezes 3, 27. 27 para chegar a 29, faltam 2. Abaixo 1, formou 21. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, nada. Então, portanto, o Ricardo tem 97 figurinhas. De maneira semelhante, a apresentada, resolva o seguinte problema. Então, vamos lá. Vou parar aqui. Pensei num número. Pensei num número. Tá? Multipliquei por 50 e obtive 350. Qual é esse número? Um número vezes 50 dá 350. Que conta que eu vou fazer? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Então, eu vou pegar 350 e vou dividir por 50. 50. Observe que aqui tem um zero e aqui tem um zero. Eu posso cortar um zero da direita com um zero da esquerda. 35 dividido por 5. Ficou moleza, né? Quanto é? 7. 7. Então, qual é esse número? Número? 7. 7. Manu, acertou? Tia, eu não cortei os zeros, tá? Tá, ok. Também não precisa. Então, eu cortei para facilitar. Podemos ir para o 8? Ou tem alguém copiando ainda? Manu, eu vou ir para a gente o 8. Tá. Amélia dividiu igualmente a quantidade de livros que tinha entre os seus três netos. Cada um deles recebeu 15 livros. Complete os esquemas abaixo para determinar quantos livros Amélia tinha. Então, vamos lá. Eu tenho aí. Vou fazer o esquema. Um número dividido por 3 é igual a 15. Esse número vezes 3 vai dar um número aí. Do outro lado, eu tenho um número dividido por 3 é igual a 15. Então, vamos lá, gente. Gente, eu sei qual é esse número? Não. Mas eu sei que se eu dividir esse número por 3 dá 15. E se eu fizer a objeção inverta, se eu multiplicar o 3 por 15, eu vou ter um número que eu quero aqui. Então, que número é? É só eu fazer 15 vezes 3. 15 mais 1, 3 mais 1, 4. Qual é o número que eu pensei? 45. Então, 45 aqui e 45 aqui. Nos dois lados. Dentro do quadrinho e no outro lado também. Então, a quantidade total de livros será 45. Então, vamos lá. Vai, Manu. Eu tenho a pergunta que tem aí embaixo, por favor. Em sua opinião, por que ao multiplicarmos 15 por 3, obtemos um número que ao dividirmos por 3, resulta em 15? Lê para mim, não é para responder, não. Por que ao multiplicarmos 15 por 3, obtemos um número que ao dividirmos por 3, resulta em 15? Por que? Porque ao multiplicar e à divisão, são operações por quê? Inversas. Inversas. Que é a multiplicação e a divisão. Eu botei a multiplicação e a operação inversa da divisão. Sim. São operações inversas. Então, se eu divido um número por 3, se eu multiplico esse mesmo número por 3, eu vou ter o mesmo número. Está dando para ler, Clara? Sim. Podemos ir para o 9? Sim. Então, vamos lá. Complete os itens de modo que as igualdades sejam verdadeiras. Então, eu tenho na letra A. 60 dividido por 3 é igual a 20. Pois, 3 vezes 20 é igual? 60. Então, escrevam aí quem não escreveu. Então, letra A, 60. Letra B. Eu tenho um número dividido por 5 é igual a 30. Pois, 5 vezes 30 é igual. Então, na letra B, é 150 e 150. 150 dividido por 5 é igual a 30. 5 vezes 30 é igual a 750. Letra C. 5 vezes 30 é igual a 50. Vai ser 232 dividido por 4 é igual a 58. Pois, 4 vezes 58 é 232 de novo. Letra D. Letra D. 193 dividido por 7 é igual a 28. 7 vezes 28 é igual a 196. Letra D. 405 e 405. Eu não fiz a 10. A 10 é para elaborar um problema. Ok? Então, a gente pode até fazer juntos. O que tem aqui? Pensei no número que dividido por 9 é igual a 38. Qual é esse número? Entendeu? Eu fiz um problema, mas só fiz. Não respondi. Só fiz problema. Ok. Entendeu, Aninha? Pode colocar aí. Pensei no número que dividido por 9 é igual a 38. Em que número pensei? Você pode pegar. Parecido com esse aqui. Pensei no número, multipliquei por 50 e obtive por 350. E aqui você vai estar. Pensei no número que dividi por 9 e obtive 38. O que número pensei? Todo mundo fez esse ou não, gente? Do problema. Eu não fiz esse, tia. Do problema? Então, quem não fez, faz a gente comigo agora. Quando a gente vir para as aulas, né? A gente vai trocar para eles reesconderem. Então, pensei no número. Que eu estou parando a cola. Vamos lá. Para quem não fez, está no pago. Pensei no número que fiz por 9, obtive 38. Que número é esse? Oi? Gente, alguém ainda está com dúvida na divisão? Não. Hoje deu para esclarecer? Sim. Sim, então tá. Aí na página 12, é um jogo que a gente vai jogar no retorno. Que é o jogo da testa. Que a gente vai poder jogar na sala com três participantes. Se vocês quiserem jogar em casa, também pode. Mas não joguem o jogo fora. Que a gente vai usar aqui para a gente poder jogar. Ok? Que é um jogo bem legal. Bom, na próxima live, eu vou corrigir as expressões numéricas envolvendo as operações aqui que a gente tem. Que é a divisão, depois a adição. Correto? Então, quem não fez, já pode fazer isso para na próxima live a gente tirar as dúvidas. Tá? Então, vamos dar uma liga que a gente ainda tem cinco minutinhos na página 119 para tirar as dúvidas para vocês resolverem. Ok? Então, vamos para 119. Expressões numéricas 2. Manu, lê para a gente. Tá. Para fazer um curso, Judite ficou em um hotel durante 12 dias e gastou R$ 1.200 com a hospedagem. Além disso, ela gastou por dia aproximadamente R$ 93 com a alimentação e R$ 50 com as despesas. Para calcular o custo diário de Judite com a hospedagem, alimentação e outras despesas nesses 12 dias, vamos utilizar a expressão numérica. Bom, então vamos lá. O gasto diário com a hospedagem. Ela gastou R$ 1.200 em 12 dias. Então, ela pegou R$ 1.200 e dividiu por 12. Ela gastou mais R$ 93 com a alimentação e mais R$ 50 com outras despesas. Então, eu tenho divisão, adição e adição. Sempre eu vou resolver a divisão primeiro. Nunca a adição primeiro. Então, eu vou dividir R$ 1.200 dividido por 12, que dá 100. Aí vai ficar tudo mais, não vai? R$ 100 mais R$ 93 mais R$ 50. Aí eu vou resolvendo o empate. R$ 100 mais R$ 93, R$ 193. R$ 193 mais R$ 50, R$ 243. Então, o custo diário de judíos com hospedagem, alimentação e outras despesas foi de R$ 243. Agora, vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe, exemplo. Qual será a forma de pagamento? Então, ela vai comprar o quê? Um notebook que custa R$ 3.250. Ela vai dar uma entrada de R$ 1.250 e vai pagar o restante em 10 parcelas iguais. Então, vamos virar a cor. Então, eu tenho aqui. Para determinar o valor de cada parcela que for, vai pagar, vamos utilizar a expressão numérica. Valor do notebook, R$ 3.250. Mas ele vai dar R$ 1.250 de entrada. Se ele vai dar esse valor, vai diminuir o valor que ele vai dividir nas prestações. Correto? Então, ficou R$ 3.250 menos R$ 1.250 entre parênteses. Quando eu tenho parênteses, eu resolvo o primeiro que está dentro dos parênteses. Então, o que está dentro dos parênteses aqui? A subtração. Então, eu vou fazer R$ 3.250 menos R$ 1.250, que vai dar R$ 2.000. Aí, R$ 2.000 eu vou dividir por 10. Corto um zero da direita com um zero da esquerda. Pronto? Ficar mais fácil. Aí, vai ficar R$ 200. Ok? Então, lê para mim, Pedro. Em expressões numéricas, sem parênteses. Sem parênteses, como a multiplicação, dívida ou adição, subitação. Resolva primeiro as multiplicações ou divisões na ordem que aparecem. Depois, pedimos as adições e as subitações na ordem que aparecem. Quando aparecem parênteses, primeiro as operações que estão dentro deles. Então, ilumina, gente, isso aí, por favor. Vou fazer a letra A que está aí no modelo de número 1. Então, eu tenho R$ 1.250 menos R$ 1.000 dividido por 4. O que eu tenho aqui, gente? Menos e dividido. O que eu resolvo aqui primeiro? A divisão. Então, eu vou repetir. R$ 1.250 menos R$ 250. Por quê? R$ 1.000 dividido por 4 é R$ 250. Agora, ficou fácil, porque eu vou diminuir. R$ 1.250 menos R$ 1.000 menos R$ 250 é igual a R$ 1.000. Foi? Vou resolver a B para tirar dúvida, ok? Letra B. Eu tenho R$ 100 dividido por 5, mais R$ 20 vezes 10, menos R$ 150. Então, vamos lá. Eu tenho dividido mais vezes e menos. O que eu vou começar fazendo? A divisão, a multiplicação. E vou repetir o R$ 150. R$ 100 dividido por 5, R$ 20. R$ 20 dividido por 20 vezes 10, eu vou fazer 20 e vou acrescentar um zero. R$ 200. Agora, ficou mais e menos. Eu vou somar para depois diminuir. R$ 10 e 20 menos R$ 150 dá R$ 70. Está dando para entender, gente, ou não? Sim. Então, vocês vão fazer a C e a C, toda a página 121 e toda a página 122. E na próxima live a gente vai corrigir. Está bem? Eu já fiz. Ok. Então, está. Está um beijo, que agora são duas e quinta minutos. São duas e a torna. Eu vou pegar a outra turma. Então, não dá para a gente ficar mais. Está bem? Um beijo. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. E assinarem.